Gustavo Machado, o dublador de todos aqueles lances do futebol que a gente gosta de assistir, revelou que tem síndrome de Turette? Como é que ele faz pra controlar na hora da dublagem? Ele falou aqui um pouco sobre isso. Se liga no vídeo e assiste até o final, hein? Valeu. Até então eu nunca tinha ido ao médico pra ver o que é isso. Porque era naquela ignorância antigamente. Para com essa porra aí, moleque. Para de cacoete, sabe? Todo mundo faz isso. Fica quieto aí. Eu falei, tá, eu não sabia o que era isso. E quando eu fui tentando entender, pesquisando mais... O psio não tinha contado. Eu só contei quando eu fui diagnosticado. Quando eu tive o meu laudo, né? Aí o psio foi lá em casa e falei, mano, quer dizer, eu vou contar a parada. Aí ele chorou, mano. Gustavo, contadorando sua ST. O que é ST? Síndrome de Turette. Você tem? Tem. Você tem? Tem. E por que tu foi atrás do psio, cara? Foi por isso que eu conheci o psio, cara. Você tem? Tenho. Pô, então tu controla pra caralho. É, porque no meu caso, não é no nível deles. O deles é um nível muito extremo, assim. Que eles desenvolveram a coprolalia, que essa questão de xingar... A síndrome de Turette não é só isso, entendeu? Ela tem vários níveis, assim. Você não só xinga e tudo mais. Mas foi por causa disso que me motivou a fazer esse documentário que eu falei. Para eu querer entender mais sobre isso. Mas porque você tem. Você sabia que tinha. Foi diagnosticado em 2021. Eu desenvolvi... É, eu lá não saquei. É, eu lá não saquei. Em 2021, fui diagnosticado. Mas eu comecei a desenvolver quando criança, com 6, 7 anos. Mas como é que é a sua? Cara, tiques motores, assim. Tipo... Ah, é? Tique, tique mesmo. É tipo o famoso cacuete, sabe? Assim. Só que... Tipo assim... A ideia é que você cresça... Criança é até normal você ter muito tique, assim. Mas a ideia é ir crescendo e ir passando, né? No meu caso, eu fui crescendo e foi piorando. Falei, cara... E aí chegou na pandemia e eu falei... Eu não estava me aguentando, cara. Tipo assim, eu estava... Cara, eu estava dormindo com dor física, assim. De tanto fazer, sabe? É? E cheguei a ponto de eu começar a xingar, cara. Caraca! Cheguei no nível de estresse, assim. De ansiedade. Que eu estava xingando, assim. Eu me vi xingando. Falei, o que é isso, cara? Dando um impulso, sabe? De xingar, assim. De mandar dedo, não sei o que. Falei, cara, não tem condição. Falei, peraí. Eu preciso de ajuda médica. Foi ali que eu parei. Porque até então eu nunca tinha ido ao médico para ver o que é isso. Porque naquela ignorância antigamente... Para com essa porra aí, moleque. Para de cacoete, isso aqui, sabe? Todo mundo faz isso. Fica quieto aí. Eu falei, tá. Eu não sabia o que era isso. Quando eu fui tentando entender, pesquisando mais... E aí eu fui me tratar. E aí eu tomei muito remédio, assim, na época. Tinha dia que eu tomava três remédios por dia, assim. Mas porque precisava ou porque tu... Não, porque eu precisava de tratamento para isso, assim. Caralho! Porque o primeiro... Remédio brabo, né? É, brabíssimo. Porque tem um que é o mais utilizado. É o Ritalina? Não, não, não. É um outro lá... Esqueci o nome agora. Me fugiu o nome. Você sabe falar, não, também? É, é. Só que ele é... Cara, ele é uma porrada. Ele é um soco que você leva. E aí eu estava inválido, cara. Quando eu comecei a tomar esse remédio, assim. Caralho! Não saio da cama. Não consigo fazer nada. E falei, não posso ficar assim. Isso, cara. Tipo assim, vou abdicar de ter os tiques e não sei o que. Mas, porra, vou fazer o que da vida, né? Abdicar da vida. É, justamente. É, não, que loucura. Falei... Voltei no médico e falei, cara, doutor, não posso tomar essa quise. Tem que ter uma outra alternativa. Ele começou a me passar. Tá, então a gente pode tentar esse. Mas esse dá um efeito colateral que esse vai ter que curar. E vai dar outro colateral que esse vai resolver. Caralho! E ainda assim, baqueado, cara. De cama, dor de cabeça. Não conseguia falar mole. A boca mole, assim, sabe? Meio groga, assim. E eu senti que também isso atacou um pouco a minha... Eu estava muito agressivo. Por nada. Dava uns estímulos, assim, que eu começava a ficar muito agressivo de graça por causa do remédio, assim. De efeito colateral. Porque é o mesmo remédio que trata a bipolaridade, assim. Ah, cara. E aí começou, enfim, começou um bololô doido a mexer comigo. Que eu falei, cara, depois de um tempo tomando de remédio, eu falei, eu vou tentar lidar comigo, assim, né? Tipo... Tentar se segurar. É, como eu sempre fiz, né? Porque eu sempre fiz. Em público eu sempre fiz isso. Gravando eu sempre fiz isso. Eu controlo, aí eu vou no banheiro, alivio um pouco, solto um pouco. Quando não tem ninguém vendo eu solto um pouco. E vou segurando, entendeu? Fiz isso a minha vida inteira. Então eu tenho já esse costume. E também o que me permite é que o meu grau não é igual do psíodo. O dinheiro é que eu consigo. Incontrolável, né? Justamente. Justamente. Tem gente que não consegue, como o caso deles, assim. É. E até falei, fiz uma vez, eu fiz vídeo com o psíodo. Eu contei pra ele. Tipo assim, porque eu conheci o psíodo, eu não tinha contado. Sim. Eu só contei quando eu fui diagnosticado. Sim. Quando eu tive o meu laudo, né? Eu falei, aí o psíodo foi lá em casa e falei, mano, quer dizer, eu vou contar uma parada. Aí ele chorou, mano. A gente me abraçou e falou, caralho, que foda, não sei o que. Aí ele me chama de irmão de Turete. Ou de... Paco Amém brasileiro. E aí... Foi muito legal, assim. E o pior é que essa parada às vezes pega também, né? Porque se você tem a predisposição e você tá junto. Como é que é conviver com ele? Com ele é um caos. É um caos pra mim, assim, psicologicamente falando. Porque ele ainda é filho da puta, cara. Porque ele ainda atiçava, ele provocava. Ele é foda, cara. Ele fazia de sacanagem comigo. Ele é uma pique. Quando eu contei, eu tava ainda meio que no auge. Tava meio descontrolado, assim. E aí a gente foi sair pra comer uma pizza e tal. Ele é com a mãe. Aquele cara vai passar ali. Tu vai ter que xingar ele e diz. Ó, ele vai passar agora. Tu vai falar, tu vai falar. Eu não vou falar, não falo, cara. Eu não xingo, eu não faço isso. Tu vai falar. Caralho, eu queria não falar, cara. E eu não tinha essa parada. Eu segurando a boca, assim, tá ligado? Que merda. E aí eu tive que ir no banheiro e dar um grito no banheiro, cara. Xingando. Quando saiu todo mundo. É, não, de lá de dentro. Eu falei, cara, não é possível. Caraca, moleque. Que isso, cara. Eu morava num condomínio anterior onde eu moro hoje. Tinha uns porteiros que eram todos parceiros nossos. Aí ele falou, você vai passar, você vai mandar o dedo do meio pra esses dois porteiros. Caralho. Vai mandar o dedo pros dois porteiros. Eu falei, não vou mandar o dedo pra ninguém. Porque eu tinha esse ticket do dedo. Nessa época eu tava com um ticket de mandar dedo, assim. Você vai mandar. Tu nada, aleatório. É, aleatório, bum. Toma um dedão. Aleatório. E aí, o cara, você vai passar, vai dar boa noite pro cara. Ele vai te dar boa noite, você vai mandar o dedo pra ele. Cara, é bizarro. Parece que ele controla tipo uma naja. Aham, aham. Ele sabe como é te sabe. Ele sabe. E aí eu falei, não vou. E aí eu passando, falei, caralho, eu vou. Eu acho que eu vou. E eu falei assim, boa noite, irmão. Tudo bem? Mandei esse. Mandei. Beleza, irmão? Eu, caralho. Quase na cara dele, assim. Eu pareci quase caindo no chão de tanto tempo. E os caras não entenderam nada, né? Boa noite, cara. Tudo bem, tudo bem. Caralho. Tu sabe que, eu até contei essa pro Psy, eu tinha um, eu morei no interior da Amazônia já. É, meu pai militar, a gente foi morar lá. Aí tinha um amigo meu que era filho de um maluco lá, desembargador, que morava perto da gente. E um outro que era gago, gago clássico. Só que esse moleque, o filho do desembargador, ele tinha turete. Mas eu não sabia o que era turete. E o dele era falar o que, o que, ele ficava assim, né? Então ele falava tipo, não, aí eu tava lá, o que, o que, e aí eu fiz isso, não sei como, o que, o que. Cara, aí um dia eu tava conversando com ele, que era meu vizinho. Chegou o gago, a gente começou a conversar os três. Aí era um papapapá, aí o que, o que, o que. Falei, mano, eu vou sair daqui, vou ficar maluco, eu já tô pegando a gagueira. Gagueira é foda, gagueira é porra. E você, o que, puta merda, daqui a pouco eu tô aqui, quicando também. Aí eu saí, moleque, eu saí. Eu acho que eu tenho uma leve predisposição a ter essas porra, porque eu, às vezes eu fico com umas músicas na cabeça, um slogan, um all guys, por exemplo, all guys, lembra? All guys! Porra, do nada eu soltava essa porra. All guys! Eu vou, que merda, não, para. Aí eu, mas eu, eu consegui me segurar. Outro dia, por exemplo, eu tava jogando FIFA, FIFA e Rita, né? É, porra. Agora não é mais FIFA, EA FC, obrigado, EA, pelo joguinho. Mas às vezes, Rita, aí eu tava, que eu tenho isso aqui, né? Eu estalo, estalo mesmo, mas aí depois eu fico aqui, tentando de novo. E não vai, né? Não é pelo tique, mas aí eu tava jogando assim o tempo todo. Eu falei, caralho, tipo, não, 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 segura, segura aí, eu segurei e tal. É, mas assim, tique é uma parada meio, mais comum. Pessoas, pessoas normais, comuns, tem tique. Eu tenho toque também. É. Toque de linha reta. Eu tenho alguns também. Aí divide assim. Por exemplo, agora a gente, aqui, por exemplo, aqui não tá centralizado e me irrita, entendeu? Então eu, 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 eu nem fico olhando muito. Eu nem fico olhando muito. Eu nem sabia dessa informação. Eu, porra. Mas eu, eu, eu sou, eu tô vendo que a TV tá torta. Sim, sim. Eu tô vendo a câmera quando tá torta, eu vejo. Né? O Gabriel sabe, eu já levantei aqui várias vezes pra, pra ajeitar a câmera. No meio do ARZ, não, peraí, tá. Aí eu ia lá e ajeitava e tal. Às vezes, pra mim, tava torta, mas não tava torta, enfim. É, então eu tenho. Eu tenho alguns toques também. Eu tenho de, de números. Número, é, do volume da TV, ar-condicionado, só pode ser número ímpar. Eu tenho essa parada. Não quero ver, não quero ver. Não, tá ímpar, tá ímpar, tá ímpar. Que bom. Eu não vou, senão eu acabar a entrevista aqui. Não, 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 não. Tá ímpar, por acaso. Eu olhei aqui, gente. Mas tem essas paradas. É, gente ansiosa tem muito disso. Tipo, de tal. É, cutucar a unha. É. A minha unha é só o sabugo. Não, eu consegui controlar dessas quatro, mas aqui não tem jeito. Mas não é no dente. Porque senão quebra meu dente também. Porque eu botei lente aqui. Ah, tá. Agradecer o Gilberto, o Dr. Gilberto, que dá uma força pra gente nos dentes. Mas aí eu vou cutucar do pé Aí, porra, de vez em quando O cara me chama pra ir na podóloga, né Eu vou só pela massagem Mas ela faz o trabalho completo Eu falo, mas você vai fazer o que no meu dedo aí? Não tem nada Eu cutuco até ficar sem unha, cara Não o dedão, mas os dedos menores Aí puxa assim Por que eu fiz isso? Essas coisas são muito malucas Aí eu vou aqui, tirar a pelinha Já tem um monte de braço já Tu já viu aquele mesmo que o cara vai cutucar a pelinha Outro dia eu tava assim também Mas aí essa pele aparece por causa de ruer a unha Então por isso que eu tô sempre com um cortador de unha É, então Eu tenho um cortador de unha aqui Então quando ficar meio grandinha Eu vou lá e tum Senão eu tiro aqui E aí é foda Caraca, mano Bizarro esse negócio Eu não imaginava você tiver Mas assim, felizmente Eu tenho essa parada de Quando eu preciso me concentrar Eu consigo segurar, entendeu? Quando eu vou dublar eu consigo Quando eu tô muito concentrado em alguma coisa Cessa a parada Sabe? Mas depois também quando acaba Cara, parece uma metralhadora É? É Tu solta a dor Tudo Caralho Muito doido Mas eu tô convivendo há 24 anos com isso Bom É Não piorou ainda tanto, né? É Nem um pouco Coitado do portê Porra Qualquer coisa tu desconta nele E fala, pô, desculpa É que eu tenho turete Eu vou descontar em alguém Tem que sair você Então toma Gostou desse corte? Então não deixa de se inscrever no canal Deixar o like Ativar as notificações Porque as nossas lives são todas surpresas E o canal de cortes é aqui Então por isso você tem que estar Com o sininho ativo E volte sempre Compartilha esse vídeo aí É nóis Tamo junto E o sininho ativo E o sininho ativo